Saudações microempreendedores, bem-vindos ao canal Contador do MEI. Hoje vamos falar sobre os custos, obrigações e como um microempreendedor individual deve proceder na hora de contratar um funcionário para trabalhar na sua empresa. Primeiro de tudo, gente, é lembrar que o MEI só pode contratar um funcionário e esse funcionário não pode ganhar um salário com valor superior ao salário mínimo ou piso da categoria. O piso salarial, para quem não sabe, é o valor mínimo pago a um trabalhador dentro de uma categoria profissional específica. Por exemplo, vamos supor que aí na sua região não seja difícil encontrar um açougueiro que aceite ganhar um salário mínimo. Então o MEI pode contratar esse funcionário pagando o piso da categoria de açougueiro, que se eu estiver errado, alguém, por favor, me corrija aqui no campo de comentários, deve estar em torno aí de uns R$ 1.300. Beleza? Entendido essa parte? Vamos passar agora para o principal de tudo que são os custos que isso vai trazer a você, microempreendedor individual. É muito simples, gente, saber, entender não é tão simples, mas saber os custos é muito simples, porque ele representa 11%, o total dos custos que um funcionário vai te trazer é 11%. Então, tudo que você precisa fazer é pegar o salário do seu funcionário, multiplicar por 11%. Por exemplo, vamos trabalhar com a hipótese de que estivéssemos contratando um funcionário para ganhar um salário mínimo. Então, atualmente, o salário é R$ 998, a gente pega R$ 998 vezes 11. Aí, na calculadora, ao invés de apertar a tecla igual, como se você estivesse fazendo uma outra conta comum, você vai apertar a tecla por cento. Algumas calculadoras já vão trazer o resultado quando você apertar a tecla por cento. Se isso não acontecer, como é o caso da minha, vocês estão vendo aí na tela, aí você, sim, aperte a tecla igual. Então, o custo total do seu funcionário é isso aqui, gente, R$ 109,78. Você pode fazer essa conta aí tranquilo, não tem problema nenhum, porém, é extremamente importante você entender esses custos, porque a responsabilidade de fazer o recolhimento dessas contribuições, ou seja, a responsabilidade de pagar esse valor, é sua, microempreendedor, e não do funcionário. Você tem que ficar, você precisa ficar ciente disso. Esse custo total que o funcionário vai te trazer está dividido em dois recolhimentos. O primeiro é o FGTS. Ele representa 8% do salário do seu funcionário. Então, para a gente saber o valor que você vai pagar de FGTS, mais uma vez na calculadora, você pega o salário do funcionário e multiplica por 8%. Daria R$ 79,84. Editor, por favor, coloque esse valor aqui na tela, para ficar mais fácil o pessoal entender lá na frente. O microempreendedor terá até o dia 7 do mês seguinte a contratação do funcionário. Por exemplo, estamos em outubro, eu contratei o funcionário hoje. Eu tenho até o dia 7 de novembro para emitir esse documento, essa guia do FGTS e fazer o pagamento dela. O seu segundo custo é com o INSS. Igual ao FGTS, ele também deve ser pago no mês subsequente, porém o prazo é até o dia 20. O custo que isso traz ao microempreendedor é o menor de todos, gente. Todas as categorias empregatícias, o MEI paga apenas 3%, que dá um valor de R$ 29,94. Então agora nós chegamos ao custo total daquela primeira continha que a gente fez. Agora você sabe que todos os meses você vai ter que pagar R$ 109,78 quando contratar um funcionário, sendo que o total desse valor, 8% vai para o FGTS e 3% para o INSS. Como eu disse, a responsabilidade de fazer esses pagamentos é do microempreendedor e não do funcionário. E além disso, o MEI ainda deve descontar 8% do salário do funcionário e também repassar ao INSS. E é aqui que mora o grande problema de tudo. Quem já é microempreendedor sabe que para tirar a sua guia mensal de pagamento, o boleto que o MEI paga todos os meses, é algo extremamente simples. Tudo que você precisa fazer é se assar um site, digitar o número do seu MPJ, escolher o mês que você quer imprimir, pronto, clica em imprimir, sua guia sai lá toda bonitinha, calculada, é só você pagar. Esses recolhimentos que eu acabei de mostrar para vocês aqui, gente, não são tão simples assim. Você vai precisar gerar duas guias, uma chamada GPS e outra chamada GRF. Esses documentos são emitidos através dos softwares GFIP e CFIP, que podem ser baixados gratuitamente lá no site da Caixa Econômica Federal. Embora gratuitos, infelizmente, o preenchimento deles, gente, não é tão simples. Ah, Marlon, isso significa que eu vou ter que contratar um contador quando precisar de um funcionário? Isso vai depender de você, meu amigo, minha amiga. Se você for uma pessoa como eu, que é extremamente ocupada, meu conselho é sim, contrate um contador, porque todos os meses você vai ter que preencher essa GFIP, a GFIP, CFIP, né, para gerar esses documentos, e principalmente no primeiro preenchimento, é algo que vai te trazer um pouquinho de dor de cabeça. Agora, se você tem um tempinho sobrando, procure ajuda no SEBRAE, faça pesquisas no Google, porque também não é bicho de sete cabeças, não é tão difícil assim de ser preenchida. Se você tiver planos de fazer uma contratação futura de um funcionário, eu peço para você esperar um pouco, porque eu tenho intenção de fazer essa contratação, contratar um funcionário aqui no canal para me ajudar, e se eu fizer isso, gente, se Deus permitir, eu vou mostrar tudo passo a passo, como fazer essa contratação, como preencher essas guias, tudo bonitinho, nos mínimos detalhes, de forma prática, de forma prática, como a gente tem costume de fazer aqui no canal. E para que isso seja possível, eu ressalto mais uma vez que é muito importante que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, e também ative as notificações clicando no sininho, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, isso é o que a gente tinha para hoje, lembrando que se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo no campo de comentários, que eu vou responder assim que for possível. Aqui na sua tela, eu estou deixando a recomendação de alguns vídeos anteriores do nosso canal, lembrando que toda segunda-feira a gente traz conteúdo novo, extremamente importante para quem é microempreendedor individual. Um forte abraço, fiquem com Deus, e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda!